Bom dia a todos, meu nome é Fernanda, meu esposo Rodrigo, esse é o Lucas, nós somos pais de três rapazes, o Pedro Geraldo, o Matheus e o nosso caçula Lucas. Estamos aqui para apresentá-lo, a comunidade, e agradecer pela vida dele, que é um verdadeiro milagre, e pela minha vida também. Foi uma gestação, foi um parto, um pouco complicado, com 28 semanas a gente teve que interromper, porque eu tive problema de pressão, e desenvolvi uma síndrome bem séria, que tinha risco de vida para mim e para ele. Então, o Lucas nasceu no dia 26 de dezembro, com 835 gramas e 35 centímetros. E na incerteza, né, de que ia acontecer, a gente só contava com o milagre e com a nossa fé, e a intercessão de todos. Então, foram 98 dias de UTI para o Lucas, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, e a intercessão da nossa família, a intercessão de Padre Pio, que a gente pediu muito, eu tenho certeza que ele colaborou para esse milagre, e o santuário todo, o Padre Rodrigo, o tempo todo intercedendo por nós, a gente conseguiu vencer. Eu também desenvolvi um problema de coração, pós-parto, então assim, o tempo que o Lucas estava se recuperando, eu também estava me recuperando. Foram seis meses de luta, mas nós vencemos. Então, a gente está aqui hoje para agradecer. Hoje é um dia muito especial, aniversário da minha mãe, né, em especial também queria agradecê-la, porque a fé dela, toda a dedicação dela e do meu pai, né, em cuidar da gente, foi essencial, e toda a minha família, e o santuário, o Padre Rodrigo, todos os padres, que no dia do parto, foi muito especial, no dia do parto de manhã, o Padre Divino, né, isso, ele esteve lá em casa, levando, levando Jesus para mim, sem eu saber de nada, o que ia acontecer. E ele me deu toda a segurança, muito, que ele também nasceu prematuro, e ele falou, minha filha, vai confiante, que vai dar tudo certo. Então, foi plano de Deus, e o Lucas é uma bênção, um presente para nós. Lucas, assim como Jesus acolhia as crianças, meu filho, também quero em nome de Deus, receber você em meus braços, porque cada criança, Lucas, é uma bênção de Deus para a humanidade. assim nós te acolhemos, na festa da exaltação da Santa Cruz, em nome de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Viva o Lucas! Esta é a festa da exaltação da Santa Cruz, a certeza de que a vida do cristão, Fernanda e Rodrigo, passa pela cruz, mas a gente vence. Cada eucaristia que você teve a graça de receber, no hospital, em casa, em cada adoração, em cada momento, em cada oração, em cada intercessão, a graça de Deus não lhes faltou. Mas isso não significa que faltou para a vida de tantos que não se encontraram para esse mundo. O importante é a cruz, meus irmãos, como cada um de nós vamos sendo assinalado de uma forma, aqui nós vemos um lado da história e aqui nós compreendemos uma história, mas não significa que essa história deu certo e que as outras deram errado, muito pelo contrário, a cruz é o caminho certeiro para o céu. E vocês dois sabem, e por tudo isso que vocês passaram, como vocês se amam mais, como vocês se entregam mais, como o Lucas tem esse sabor diferente na vida dos outros filhos e como Deus vai cuidando de nós na história da nossa vida. Então, hoje, ao celebrarmos com vocês, esta manhã, onde todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde vem a salvação para toda a humanidade, nós temos aqui uma história de salvados. que o Lucas possa nos apontar ainda mais o céu, como nós pedimos na vida da nossa irmã Rita Maria, como nós pedimos na vida da Vandinha, como nós pedimos no aniversário da nossa querida Dona Tânia, seu Geraldino, toda a sua família, como nós pedimos na história de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos negar a cruz, como nós não podemos negar o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa história. Cristo sofreu e morreu tudo por nós. E tudo que nós vamos vivendo com Ele, como vocês viveram, aqueles seis meses que parecia ser sem fim, é a grande certeza de que nós vamos completando a paixão de Cristo, nesse mundo em que nós estamos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como nos ensina o nosso querido Padre Marcelo Rossi, tristeza jamais. A nossa vida pode se encher de saudade, a nossa vida pode se encher de cruz, A nossa vida pode se encher de dores e de sofrimentos, mas tudo isso tem um sentido na nossa vida. O grande problema é que nós queremos negar esse sentido. O grande problema é que nós somos uma sociedade doente, aonde nós queremos abortar, em todos os sentidos, tudo isso que você passou, que vocês passaram, é porque vocês não quiseram abortar, é porque vocês não quiseram tirar, é porque vocês quiseram dar a vida, e aí a gente vai entender como a vida vale a pena. E é essa vida até o céu. Essa vida até o céu. Porque a nossa vida só tem sentido se for para o céu. Imagina se nós buscamos as recompensas nesse mundo. Imagina se tudo que vocês passaram, e que muitos de nós passamos, a gente está buscando as coisas para o mundo em que nós vivemos. É uma loucura. A nossa resposta é o céu. Por isso, meu irmão e minha irmã, o sinal do cristão é a cruz. E nós precisamos ser fortes. Em Cristo Jesus, não é fortes por nós mesmos. Uma das coisas mais bonitas, querida Fernanda, é que você tinha uma base, você tinha uma solidez. Veio de uma família, e veio de uma história, e veio de uma realidade, aonde você realmente sempre viveu essa fé. e sempre soube acreditar nessa fé. E essa fé foi o suficiente, quando você viu que você já era madura, e que de repente a vida lhe tornou exigente. Então, que você e o Rodrigo, juntamente com os seus filhos, possa continuar sendo para nós, Santuário Basílica Sagrada Família, para a sua família, para a nossa comunidade, hoje com o Lucas nos braços, sadio, correndo, saltitante, alegre, essa grande certeza de que, vale o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nas suas dores, pense nos seus sofrimentos. Como eu disse, vale o céu.